Música Estamos de volta e você que tem do outro lado está pegada na cozinha, está fazendo almoço para a criançada que está chegando ou para o pessoal que está saindo para o turno da tarde, né? Presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você que tem do outro lado. A gente vai falar de cozinha e foi que disse que comida gostosa não pode ser muito prática. Molho de tomate, por exemplo, feito na hora é muito melhor. E para deixar o molho muito mais gostoso, muito mais saboroso, é só adicionar duas colheres de sopa de vinagre minhoto, um pouquinho antes de concluir o cozimento. Isso vai apurar a receita e ressaltar todos os sabores do tomate. Deixe sua vida mais prática e mais gostosa com os segredinhos que só o vinagre minhoto traz para você. Tempere com carinho, tempere com minhoto. 11h34 está pegada aí na cozinha, né? Então fica ligado na dica da minhoto. Agora olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos fazer destaque de manifestação. Trabalhadores da construção civil paralisaram ali na Mário Ipiranga e fizeram um protesto por reclamar direitos trabalhistas. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Alisson Mota. Alisson. Pois é, Márcia, a manifestação começou por volta das 6 horas da manhã, aqui na Avenida Recife, logo depois da descida do viaduto, zona centro-sul de Manaus. Nesse momento a gente observa os manifestantes, né? São todos trabalhadores da área civil, estão reunidos aqui na calçada, aqui ao lado da avenida. Ainda há pouco eles fecharam a parte da avenida, né? Então a gente ainda observa o trânsito bastante caótico por aqui, um enorme congestionamento, quase lá nas proximidades do viaduto. E olha só, ainda há pouco eu conversei com o presidente do sindicato, né? Dos trabalhadores da área da construção civil, e ele me falou que nessa quinta-feira vai haver uma reunião. O que é que eles estão reivindicando, Márcia? Os trabalhadores da área da construção civil reivindicam um reajuste salarial de 10% e também reclamam da possível retirada de alguns benefícios, como vale-transporte, cesta básica, entre outros. Olha, agora você acompanha nas imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior, eles estão novamente fechando a rua aqui, parcialmente. Ainda há pouco os manifestantes fizeram uma reunião com a polícia militar e eles decidiram que iam fechar apenas duas faixas da avenida. E é o que está acontecendo agora, eles estão fechando duas faixas da avenida. É uma manifestação pacífica, sem nenhuma violência, a polícia está apoiando. O Manaus Trans também faz o controle aqui do trânsito no local para facilitar a reivindicação dos trabalhadores da área da construção civil. Márcia, na reunião da quinta-feira, se as reivindicações da categoria não forem atendidas, eles prometem fazer uma paralisação geral na segunda-feira. Ou seja, todos os funcionários aí, a grande maioria, pelo menos, da área da construção civil, devem paralisar. Então a gente observa aqui algumas pessoas apoiando a manifestação, que passam aqui pela área, dando apoio aos trabalhadores da área da construção civil. Pois é, e aqui atrás a ROCAM, a polícia militar, faz uma espécie de barreira até mesmo para facilitar o trânsito, para evitar maiores tumultos. Então, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. Lembrando que essa paralisação foi bem cedinho, ela foi encerrada às nove da manhã, mas as equipes do Manaus Trans permaneceram lá na rua, na Avenida Maripiranga, um pouquinho a mais do tempo, além da paralisação, para justamente controlar o trânsito, dar maior fluidez aos carros que estavam com um trânsito bem difícil, por causa dessa paralisação parcial da rua ali. Você está acompanhando essa movimentação. Lembrando que esse ramo do comércio, que é de construção civil, passou por um período bem negativo. Desde 2016, que eles passam por muitas dificuldades, as empresas, as construtoras, não conseguem vender todos os imóveis, porque está todo mundo fazendo muita contenção de despesa. Agora, nesse segundo semestre de 2017, foi que deu uma melhorada, aumentou de novo, começou de novo a dar uma aquecida ao mercado imobiliário e, consequentemente, o setor de construção civil. Mas a gente vê aí essa dificuldade de negociar com os trabalhadores, porque as empresas precisam realmente conversar e garantir os direitos trabalhistas. Não dá para eles ficarem sem os direitos trabalhistas deles e, principalmente, colocar essa dificuldade nos direitos que eles têm e que a gente sabe. Então, vamos esperar que tudo fique bem e que na quinta-feira não aconteça mais nenhuma paralisação, não. E por falar em dificuldade, setor econômico, o Amazonas não é mais um dos poucos estados beneficiados pela isenção de impostos na indústria. Uma lei federal retirou a exclusividade de conceder o benefício, esses benefícios fiscais das empresas e, para alguns empresários, isso ameaça o polo industrial de Manaus. Vamos acompanhar na reportagem da Câmara Pereira. A lei regularizou uma prática antiga nos outros estados, conceder isenção de ICMS às empresas. Durante 15 anos, isso vai ser permitido. E é uma preocupação para o Amazonas, porque algumas empresas podem decidir sair do estado, já que teriam a isenção do ICMS em outros lugares, onde o transporte de produtos e insumos é mais fácil e barato. Essa lei que foi sancionada dá 15 anos para que esses estados continuem praticando essa ilegalidade, oferecendo esses incentivos para depois ser corrigido. Para a Federação das Indústrias do Amazonas, a ameaça existe, mas o único imposto em jogo é o ICMS estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Só que a Zona Franca de Manaus concede outros benefícios que fazem as empresas permanecerem aqui. Os incentivos fiscais aqui para nós, que eles são mais completos, porque envolve pelo âmbito federal o PIS, com fins, imposto de importação, IPI, os incentivos que nós temos aqui é uma forma de compensação dado as nossas dificuldades e a nossa complexa logística. Além disso, a isenção antiga foi convalidada, mas novos benefícios só podem ser dados se aprovados pelo Conselho Nacional de Fazenda, o CONFAES. Naturalmente que nós vamos estar vigilantes para que isso não aconteça. Para a deputada Conceição Sampaio, da bancada federal, é preciso reverter a situação junto ao Supremo Tribunal Federal e garantir o que está previsto na Constituição. O Estado do Amazonas está brigando no Supremo através do governo do Estado, a própria Assembleia Legislativa também já entrou com uma ação. O deputado Atila Lins, que é o coordenador da nossa bancada do Estado do Amazonas, estava vendo toda a possibilidade para ver se a bancada teria legitimidade, ainda que representante do Estado do Amazonas, mas teria legitimidade de também entrar com uma ação no Supremo. Aqui na Assembleia, os deputados querem discutir outros assuntos que também impactam a Zona Franca de Manaus e que podem melhorar a competitividade das empresas instaladas aqui. Para o deputado estadual Serafim Corrêa, também existem outras formas de garantir que as empresas permaneçam no Estado. Em incentivos, ninguém ganha do Amazonas. Onde é que nós perdemos? Na energia que é ruim, na internet que é péssima, na estrada que a gente não tem, nas comunicações de modo geral, nas linhas marítimas que nós não temos a contento, então nós perdemos nos outros itens. A lei que trata da isenção do ICMS está valendo desde o fim de maio. A gente não tem linhas marítimas, a gente não tem linhas fluviais, a gente não tem a BR-319, a gente não tem uma série de outros benefícios que outros estados do Brasil têm. A dificuldade de acesso, até as linhas aéreas são mais difíceis para a gente, tudo tem que ter, faz uma viagem enorme, um contorno enorme no Brasil para chegar em qualquer outro estado do nosso país. Então, tudo é mais difícil aqui no Amazonas e agora mais essa. Eu espero que os políticos, principalmente o Senado e o pessoal lá da Câmara Federal, resolvam isso, porque senão vai ficar cada vez mais complicado viver no Amazonas. Olha só, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos fazer denúncia da comunidade que hoje vem lá do Educandos. Daqui a pouco a gente vai trazer informações para você com mais detalhes e outras informações, mas a Priscila Gama está lá no Educandos, hoje não é o Bruno Fosseca que foi para a comunidade, não foi ele, quem está lá hoje conversando com os moradores da zona sul da cidade é a Priscila Gama e a Priscila vai trazer algumas breves informações para a gente aí, Priscila. Travou, olha, daqui a pouco a gente vai voltar com a Priscila, onde ela vai trazer para a gente, vai antecipar para a gente aí a denúncia da comunidade lá no Educandos. Eles estão reclamando de infraestrutura, estão reclamando de uma série de problemas na zona sul da cidade, nessa área ali e além da infraestrutura também está perigosa, a gente vai trazer daqui a pouco a gente volta com a Priscila Gama para você que está aí do outro lado, trazendo informações. 11 horas e 42 minutos, um policial militar e o primo dele tiveram o carro roubado e ficaram reféns de assaltantes aqui na capital. Quem vai trazer as informações para a gente na tela é a repórter Priscila Mello. Oito traficantes, dá para acreditar nisso? Oito traficantes e a Priscila Gama, na realidade, que vai trazer as informações para a gente aqui na tela. Priscila. É isso mesmo, Márcia. O fato aconteceu por volta das 10 horas da noite entre a rua 1º de Maio, essa que eu estou, e também a rua Amazonas. Essa é a principal aqui da Compensa 1. Segundo testemunhas, moradores, que não quiseram se identificar, um carro vermelho com cinco homens foi interceptado pela polícia e, nesse momento, os suspeitos que estavam dentro do veículo empreenderam fuga. Um deles iniciou aí a troca de tiros com os policiais militares, que começou aqui e terminou mais ali à frente, onde tem uma igreja católica. E a informação que a gente tem é que três suspeitos foram presos, um quarto integrante acabou baleado na região dos glúteos e um quinto suspeito fugiu entrando em um beco e a polícia não conseguiu prender. A gente tem a informação também que essa quadrilha foi presa ontem mesmo, autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e roubo. Eles foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia. Então, a noite de ontem foi um terror aqui para os moradores, muitos tiros e correria. A polícia realmente tentando prender essa quadrilha que acabou presa. Eu volto com você no estúdio. Márcia. Obrigada, Priscila Gama, que trouxe a informação para a gente sobre o tiroteio que teve com a quadrilha. Eu acabei chamando a situação do policial que foi feito refém e ela trouxe outra informação para você que foi do outro lado acompanhando o programa da comunidade, mas que também é notícia e que também a gente trouxe para você ficar atualizado. E agora sim, você que está acompanhando a gente, a gente vai trazer as informações do policial militar e do primo dele que tiveram o carro roubado e ficaram reféns de pelo menos oito assaltantes. Também é a Priscila Gama, diretor, que vai trazer os detalhes para a gente. Agora sim, é a Priscila Mello que vai trazer as informações para a gente aqui na tela do programa para a gente poder entender direitinho como é que foi esse caso em que o policial e o primo dele foram feitos de reféns por oito pessoas. É destaque, Priscila. O policial militar não estava em serviço e acompanhava o primo em um carro quando foram abordados por oito criminosos no bairro Japim, Zona Sul de Manaus. Os dois foram feitos reféns e agredidos pelos assaltantes. Depois foram abandonados em um hip-rap na Avenida Tazmirim na Grande Circular, Zona Leste da capital. Segundo o CIOPS, os criminosos levaram o carro do primo do soldado e também a arma do PM. O veículo foi encontrado ainda na noite desse domingo. O policial e o primo dele foram trazidos para o Hospital João Lúcio na Zona Leste da capital. Eles já receberam alta e a polícia ainda procura pelos criminosos. Eu volto com você ao estúdio. Ainda bem. Obrigada, Priscila Mello. Ainda bem que eles receberam alta, que estão bem, que não correm risco de morrer. E agora a polícia só está com esse trabalho. Não mataram, que é uma notícia muito boa, porque a gente sabe que a gente traz, lembra o caso do policial Portilho, que foi morto só por ser policial numa comunidade, torturado e morto. E a gente vê aí que esse policial, graças a Deus, está vivo para contar a história e para reconhecer os criminosos que fizeram ele e o primo de refém e tiveram o carro roubado. Onze horas, eles ainda não foram encontrados, o carro não foi encontrado, os suspeitos não foram encontrados, mas a gente segue aí com esses detalhes e espera sinceramente que a polícia preste serviço, preste conta com a gente, porque eles sempre fazem isso. Investigam, trazem a notícia e apresentam os criminosos, ainda mais quando tem policial envolvido, aí que eles apresentam mesmo. Onze horas e quarenta e seis minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora da gente dar uma dica. Fica ligado aí, vem aqui comigo, porque tem dica na tela do programa da comunidade. Ei, para o que você está fazendo para prestar atenção aqui. Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo Varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia do Varicel, você se livra das dores, daquela sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci Varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme e foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje, eu não vivo sem Varicel. É maravilhoso. Viu só? Varicel acaba com as dores, com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe Varicel comprimidos a esse aqui, olha, Varicel creme. Com Varicel, você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. E ao chegar à farmácia, exija Varicel. Onde horas e 48 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente sai assim, viu? Tem uma dica de qualidade de vida, uma dica de beleza e já vai ali com a Jeane da Três Elefantes falar no nosso agora premiado das novidades que a gente sempre encontra na Três Elefantes. Agora, gente, olha, eu fui lá, vi um monte de marca legal e essa aqui é uma das minhas predilites. Tem que esportar chá, viu, Jeane? Ah, que bom, mas é a número um, por isso é a número um no mundo, né? Inclusive, ela tem, olha, a Fit Me, que é uma base criada para a pele das brasileiras, né? Ah, mostra ali Que é uma pele mista, oleosa. Então, essa linha aqui, a Maybelline Brasil criou especificamente para as brasileiras. Por causa do clima que é quente, né? Isso, isso mesmo. E ela não é oleosa também, é muito indicada aqui para o nosso clima, que é um clima quente, úmido e a gente vê aí, eu uso essa Fit Me como corretivo, porque ela tem a versão do corretivo que você está vendo aí, né? Aham, tem também aqui corretivo, tem pó, ela é uma linha completa, blush. Você está vendo aqui que ela é mate, olha, mate fresh. Ela é fresh, mate fresh, ó. Dá para ver aí, diretor? Será que dá? Acho que dá, né? Meu batom lindo, da Latica. Então, a gente aproveita e fala da Latica também, né? Também. E tudo isso aqui a gente encontra na Três Elefantes. Todas, eu linha completa, Maybelline Brasil, você encontra lá. E olha só, gente, o que eu mais gosto é que eu ia falar desse batom aqui, rapidamente, Gê. Esse batom aqui é um batom que ele tem uma alta fixação. Lembra daquele batom 24 horas, que com certeza Três Elefantes vendia também, né? Até hoje ainda tem. Ainda tem aquele batom 24 horas, aquele verde. Aquele verde. Gente do céu, aquele batom era cobiçadíssimo. E a Maybelline também lança aqui, olha, Super 24 horas, ó. Fica 24 horas. Eu ganhei da minha comadre, Patrícia Fraga, um batom desse aqui que eu adoro. Ganhei do aniversário. Já acabou, né? Diga-se de passagem. E a gente encontra também lá na Três Elefantes. Encontro. Todos esses produtos, todos lá na Três Elefantes. Três Elefantes que fica lá na Guilherme Moreira, número 118, no centro da cidade. Lembrando você que está no interior do estado, que você também pode comprar o seu produto lá na Três Elefantes para vender aí no interior do estado. A Jeane faz questão de ir lá, entregar lá no barco, dar o jeito para poder chegar até você, né, Jeane? Claro, exatamente. Só contactar conosco e nós enviamos para todos os municípios do estado do Amazonas. São 33 municípios que acompanham agora o programa da comunidade. Diz o telefone aí. 3633-3604. 3633-3604 para você que quer comprar os produtos da Três Elefantes, comprar a maquiagem do Três Elefantes. E você que é telespectador do programa que está aqui na cidade ou região metropolitana, liga 3307-3950 e na hora que eu te sei alô, você vai dizer Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. E olha só, você que está do outro lado acompanhando o programa, são 11 horas e 50 minutos. Foi inaugurado na Fundação de Medicina Tropical o Instituto de Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas e Tropicais. Mais de 6 milhões de reais foram investidos. Olha aí a reportagem. O prédio vai funcionar como um centro de pesquisas de doenças infecciosas como AIDS, tuberculose e malária. O local conta ainda com um laboratório específico para o trabalho dos pesquisadores. Nós, já na pesquisa, nós somos conhecidos a nível internacional e nacional. Então, nós precisávamos, desde que nós assumimos a instituição, há seis anos, nós tínhamos ideia de ter uma concentração na área da pesquisa. Os estudantes da área da saúde vão ter acesso a salas de apoio durante os cursos de pós-graduação. Um auditório para receber cientistas e pesquisadores de todo o Brasil também foi construído. Ao todo, seis milhões de reais foram investidos. Entregue esse espaço para a pesquisa e, sem dúvida alguma, vai contribuir muito para a saúde no estado do Amazonas no que se refere à medicina. Agora, o próximo investimento vai ser na área de tomografia. 11 horas e 52 minutos. Você viu aí, está acompanhando o programa da comunidade. Ligue e participa 3307-3951-3307-3952. O nosso WhatsApp também está conectado com você, 994-21-7147 para você mandar seu vídeo, mandar seu recado, mandar suas informações e pedir beijo também. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?